A história é o misterioso desaparecimento do escoteiro, está ótimo, Marco Aurélio Simó. Desaparecimentos misteriosos de pessoas ocorrem em todo o mundo desde a antiguidade, não deixando pistas, rastros ou possíveis indícios do que possa ter ocorrido, sendo que os desaparecidos jamais são encontrados. Teorias, cogitações sobre as causas individuais de cada desaparecimento são elaboradas, mas conclusões precisas sobre o que realmente aconteceu com as vítimas nunca foram concluídas, mesmo tendo participação de investigações, órgãos de polícia especializada, e investigadores particulares e mesmo de militares, os grandes militares experientes das causas. Olha, o que realmente existe por trás desses incríveis e misteriosos desaparecimentos? O caso a seguir é sobre um desses desaparecimentos, esse garoto que aparece na sua tela, mistérios que deixaram marcas de espanto, marcas de medo em diversas pessoas, sendo que até hoje, até o dia atual de hoje, nenhuma indicação do que tenha realmente ocorrido tenha sido descoberto. Você está vendo a foto de Marco Aurélio, por favor, na tela, e seu pai com um dos cartazes. Nós temos essa foto, Léo, se puder colocar, seria interessante. Esse é o Marco Aurélio, esse pequeno aí. Esse é o Marco Aurélio, tem a foto dos cartazes aí, Léo, se você puder identificar, seria interessante. E nesse cartaz diz, procura-se na esperança de um dia encontrá-lo. Esse é o cartaz. Esse é o cartaz que na época teve uma repercussão muito grande. Volta para mim e deixa eu recordar esse caso. Eu estudei bastante esse caso, eu não vou ler, dá um tempinho olhando, eu vou contar para as pessoas mais ou menos o que aconteceu, depois eu vou fazer aqui alguns resumos que eu tenho separados aqui no TP. Olha, o Marco Aurélio é de São Paulo. Aliás, nesse dia, que é o dia 6 de agosto de 1985, eu lembro muito bem essa data, que foi a data, aliás, 8 de junho, né, Léo? No dia 8 de junho de 1985, gente, um grupo de cinco pessoas, sendo quatro garotos do grupamento de escoteiros olevitanos, cujo número de designação era esse aqui, era um 240, está aí, no ombro do menino. Mas o seu instrutor era o líder, tinha um instrutor, o Juan, o Juan Céspedes. Então eles saíram de São Paulo, sumiram, subiram e andaram rumo ao Pico dos Marins, próximo à cidade de Piquete, no estado de São Paulo. Mas somente quatro dos participantes dessa trilha retornaram. Nesse aí, você vê o Morro Pico dos Marins. Um deles, o escoteiro Marco Aurélio, desapareceu de uma forma misteriosa, e, de certa forma, sobrenatural, sem deixar qualquer tipo de pista ou rastro. Iniciava-se, nesse momento, um dos maiores mistérios indecifráveis conhecidos no Brasil. O desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio Simón. Procura-se Marco Aurélio, o escoteiro desaparecido. O pai de Marco Aurélio, que é o Ivo Simón, ele conta que seu filho tinha, na época, em 1985, 15 anos, quando então desapareceu. Já fazem 41 anos, portanto. Marco Aurélio estava em uma excursão no Pico dos Marins, junto a seu grupo de escotismo, quando um dos escoteiros se machucou. Resumindo aqui para mim, por favor, Léo. O grupo saiu de São Paulo, reuniram-se na cidade, fizeram um pré-acampamento, e esse menino que aparece ao meu lado aqui, o Marco Aurélio, o menino decente, se destacava em tudo o que fazia, obediente aos pais. Muitos questionamentos pelo seu desaparecimento, teria ele fugido da família? Teria Marco Aurélio desaparecido ou abduzido por algum extraterrestre? Teria Marco Aurélio caído no buraco e desaparecido para sempre? Muitas perguntas sem respostas. Naquele dia, então, partiram Marco Aurélio com sua comitiva, e o monitor da equipe se ofereceu para ir à frente do grupo, para abrir o caminho em busca de socorro. Por quê? No meio da trilha, no meio da trilha, um dos amiguinhos de Marco caiu e se machucou, e feriu o joelho. E quando ele se feriu, o Marco se ofereceu para ajudar, porque ele, ele tinha essa peculiaridade, ele gostava de ajudar as pessoas. Não deixe, deixe que eu vou voltar e vou buscar ajuda, e a gente, então, leva o garoto para poder tratar do seu joelho, porque ele praticamente quebrou o joelho. E o monitor, claro, o responsável, que era o Juan, ele jamais ia deixar aquele garoto aí e seguir a trilha junto à floresta. E nós sabemos que naquela época, nos 80, os, praticamente, todos os escoteiros gostavam de passar noites e dias até, vários dias, nas florestas, conhecer a natureza, explorando o seu potencial. E para isso, tinha um instrutor, que nesse caso, era o Juan. O rapaz se feriu, e Marco Aurélio, então, se ofereceu para voltar e buscar ajuda. Até o instrutor falou, então você vá, e eu vou te dar esse giz, e você sai marcando a trilha, coloca um X onde você passar, porque aí você, então, indica a direção, que é para a gente não se perder. A foto, o vídeo que você vê, são explicações do pai. E ele, então, assim fez, saiu em busca de ajuda para o menino, que tinha se machucado. No entanto, ele nunca mais voltou. Encontraram a pedra, com o número 240, que é o número da corporação, do escoteiro, ele trazia, inclusive, no ombro. Significava, esse número aqui, que você vê aqui, 240, estava marcado na pedra. Então, ele tinha passado por ali, mas ninguém sabia, para onde ele foi. O escoteiro partiu, para sua missão, desapareceu por completo, e não deixou qualquer vestígio. Até os dias de hoje, com mais de 31 anos do seu desaparecimento, a família ainda sofre com a incerteza sobre o destino de Marco Aurélio, embora mantenha e viva a esperança de encontrá-lo um dia. Existia um jornalista, Ivo, e sua esposa, e diz que não acreditam na morte do filho, Ivo, que é o pai, e a mãe. Que ele está desaparecido até hoje, ele faz várias campanhas, como você pode observar, nesse vídeo, nessa foto. Ele disse, em nenhum momento, eu considerei meu filho morto. Essa é a frase da mãe, da Neuma. A viagem seria um teste para a graduação dos escoteiros, como o senhor, caso, conseguisse, então, completar, essa missão, ou essa missão, que poderia ser satisfatória para ele, e que acabou nessa tragédia. quando o grupo subia, então, as trilhas íngremes, trilhas altas, e essa trilha ainda hoje existe na região, e essa direção leva ao pico dos marins, e justamente um dos garotos, que era o Osvaldo, foi ele que sofreu essa luxação no joelho e não poderia seguir. Ele estava impedido de prosseguir o seu trajeto, e foi isso que aconteceu. Por esse motivo, o Marco desapareceu. E ele tinha todo o objetivo, ele era um menino que ajudava as pessoas, o escoteiro, ele então, o Simão, ele se ofereceu para ir na frente do grupo, eu vou, eu vou abrindo o caminho para a passagem do amigo acidentado, e também para ver se encontrava alguma ajuda, alguém que pudesse ajudar aquele grupo que não poderia seguir com o rapaz ali acidentado. e então ele teve o consentimento do líder do grupo, que era o Juan, e então Marcos partiu, partiu, seguiu na trilha em direção ao acampamento, onde naquele momento havia se instalado provisoriamente até se resolver o problema. Mas a partir desse momento, o garoto nunca mais foi visto, desapareceu completamente. durante 28 dias ou 30 dias aproximadamente, policiais civis, militares, cães, farejadores, helicópteros, polícia militar, exército, todos vasculharam o pico a pé e também pelo ar com helicópteros. Nenhum corpo, nenhum pedaço de roupa ou rastro na terra foram achados. Foi como se Marco Aurélio tivesse evaporado e a polícia procurou tão bem e de forma tão minuciosa para você ter uma ideia. Um soldado perdeu uma faca no meio da mata e na busca no dia seguinte ela foi encontrada para você ver e ter uma ideia de como essa operação foi detalhada e minuciosa. Mas não houve pistas do rapaz. A mãe ficou desesperada. A família entrou em pânico. A família então recorreu e buscou ajuda de todas as formas de todos os tipos de notícias e tudo que chegava a respeito de Marco Aurélio. Certa vez um delegado perguntou se os pais acreditavam em discos voadores e sugeriu que fosse a Brasília e falasse com um tal de um general da aeronáutica. Esse general conhecia os fenômenos extraterrestres. eles então foram até Brasília. O general disse que podia comunicar-se com ETs por telepatia. Então eles estavam tão desesperados e fazendo qualquer coisa para ter seu filho de volta que procuraram esse general. Os pais disseram a ele que pedisse aos ETs a devolução do filho. Nunca houve resposta por parte do general. silêncio absoluto por várias tentativas em vão pela família em busca dessa resposta. Para você ter uma ideia foram 300 homens envolvidos nesta missão durante 30 dias. As buscas aconteciam todos os dias. Montaram-se campanas durante vários dias. 300 pessoas ou mais estavam embuídas em trazer o garoto de volta nenhum sinal do garoto. Por onde andava Marco Aurélio sumiu? Inclusive nessa época um instrutor o Juan ele foi culpado porque ele era o responsável por aqueles garotos que estavam à sua tutela naquele momento embrenhados naquele local. E ele foi investigado será que ele tinha praticado alguma pedofilia algum mal contra o Marco? Nada foi comprovado em relação à participação de Juan na morte do garoto na morte do rapaz que desapareceu. Foi descartado totalmente a sua participação de um crime. E o que teria levado então ao desaparecimento a essa tragédia digamos que sobrenatural? A tragédia que abalou a família de Ivo também comoveu todo o país que acompanhou pela imprensa pela televisão jornais a busca desesperada por Marco Aurélio. Foram 30 dias mais de 300 homens voluntários bombeiros equipes especializadas salvamento buscaram ajuda vasculhar toda a região do pico dos marins sem sucesso. O desespero da família era de fazer dó um filho que era um filho prestativo calmo que obedecia ao pai a mãe tinha um amor infinito a sua família e nada esse era o responsável hoje nos dias atuais chefe do escoteiro naquela época o Juan e ele inclusive até hoje nunca mais se manifestou sobre esse caso deu várias entrevistas em vários canais de televisão em rádios jornais e preferiu se manter no anonimato ele que morava no local desapareceu e nunca mais falou sobre o caso mas foi descartado a sua possibilidade de ter cometido algum crime a respeito desse acontecimento o desaparecimento misterioso de Marco e o fato de não conseguir encontrar nenhum tipo de vestígio do escoteiro deixou perplexos os homens os homens que participaram das buscas bem como as autoridades envolvidas muitas perguntas poucas respostas de que jeito esse menino desapareceu as perguntas recuavam no ar movimentou-se a cidade movimentou-se toda a região e até aquele momento nada o que teria acontecido com Marco Aurélio não foram encontrados rastros nenhuma roupa será que ele teria caído em um buraco mas como a vasculha foi minuciosa nenhuma roupa nenhuma faca nenhum pertence nenhum cantinho ou canivete nada foi encontrado o mistério permanece até hoje foi como se ele nunca estivesse estado naquele local seu desaparecimento transformou-se em um enigma e eu repito até os dias de hoje eu volto já já com esse caso aqui no canal mistérios do mundo em um enigma até os dias de hoje está estampado em todos os jornais todos os canais de televisão presenciaram fizeram reportagem sobre esse caso todos os canais de tv manchete no jornal à tarde bandeirantes record globo e todos os canais abertos fora esses canais fechados pois não leo diga tv aparecida também gente esse caso está sobrecarregado na internet sobre isso um caso seríssimo é um dos casos mais sérios que aconteceu no nosso país que não temos uma resposta claro que existe outros também durante quase um mês foram 300 policiais participaram da busca pelo pelo aparecimento desse garoto lá no pico dos marinhos que não aparecia a família sofreu e sofre até hoje foi uma das maiores buscas já realizadas nesse Brasil mas afirmo nada foi encontrado nenhuma faca nada nenhum vestuário nada inclusive são palavras da família do pai da mãe do escoteiro inclusive olha o inquérito policial foi arquivado em 1990 sem ter chegado a nenhuma conclusão depois de centenas de pessoas centenas de policiais helicópteros canes farejadores exército terem buscado uma minuciosa varredura naquela localidade e algumas das hipóteses levantadas na época isso para o misterioso desaparecimento foram as seguintes será que ele teria sido assassinado pelo líder esta inclusive minha gente foi a primeira possibilidade levantada pela polícia que depois a descartou como eu falei no início porque o Juan não tinha instrumentos capazes de matar o garoto e sumir com o corpo não tinha nenhum indício que pudesse incriminar o Juan que era o líder do grupo naquela época agora outra teoria é de que Marco Aurélio teria caído em um buraco será mas se isso tivesse ocorrido o cheiro do corpo em putrefação teria chamado a atenção dos canes farejadores que participaram da busca e o que não ocorreu ou simplesmente fugido nenhum morador da cidade ou então dos arredores viu ou encontrou com esse escoteiro a quarta hipótese é de que ele poderia ter sido abduzido levado por extraterrestres o pico dos marins é considerado uma região com muito poder magnético e que segundo místicos atraem naves extraterrestres por isso a família até procurou ufólogos que também não souberam explicar o que havia acontecido com o fracasso então das investigações a família passou a contar com o apoio de místicos de religiosos de ufólogos pode voltar para cá Léo de ufólogos a família procurou umbandistas para psicólogos espíritas a maioria diz que ele estava vivo a maioria confirmava dizia que o garoto estava vivo quem conta isso é o pai nas manchetes dos jornais quando procuraram o famoso médio Chico Xavier na época e hoje é falecido na época estava vivo hoje falecido tiveram a seguinte resposta do Chico Xavier eu só me comunico com pessoas que desencarnaram e não com os vivos coloque a foto de Marco Antônio Simó aliás nem precisa colocar porque já tem aqui esse está em perfil eu queria colocar a foto do irmão gêmeo que ele tinha o irmão gêmeo que está vivo que é esse rapaz que aparece na foto irmão gêmeo de Marco Aurélio essa foto foi tirada em outubro de 2015 no lançamento do livro Operação Marins edição especial na cidade de Piquete onde aconteceu todo o trama tem como aumentar um pouquinho essa imagem aí então foi em Piquete só para que você eu falei talvez uma ou duas vezes o sumiço do escuteiro Marco Aurélio Operação Marins esse cidadão que escreveu o livro ele dedicou vários e vários meses Rodrigo Nunes esse aí mesmo Léo muito bem Rodrigo Nunes o Rodrigo Nunes ele dedicou meses e meses com investigações ele mesmo se embriando no pico dos marins ele mesmo fazendo perguntas às pessoas envolvidas ele fez realmente uma operação e daí o nome do livro Operação Marins o sumiço do escuteiro Marco Aurélio nessa época Marco Aurélio deveria estar com a aparência que você vê aí nessa foto nessa foto agora bota aí a foto a foto do rapaz agora atual veja bota a foto atual essa é a foto do irmão se são irmãos gêmeos obviamente que se o Marco Aurélio estiver vivo ninguém sabe até hoje ninguém tem uma prova contextual do caso ele está com essa aparência ou estaria porque ninguém sabe o que aconteceu com o garoto até o momento nenhuma investigação levou a solução desse caso tem aí Léo uma entrevista com a TV Aparecida se der para a gente passar pequenos vídeos aí seria interessante até eu coloquei para tirar o fundo para que as pessoas é da TV Aparecida aí Léo bota o áudio por favor Léo um pouquinho não tem áudio seria interessante Léo porque essa reportagem fala muito inclusive minúcias sobre Marco Aurélio sobre o que aconteceu naquele dia um dia em que ele saiu para buscar ajuda do colega e nunca mais voltou montaram-se equipe de resgate aí o pai o Ivo montaram-se uma equipe de resgate com mais de 300 homens aproximadamente mais de 300 homens aí aproximadamente 300 homens ficaram por 30 dias imagine uma equipe com todo o suporte que precisasse naquela época para encontrar o garoto foi uma comoção total são imagens do garoto quando ele era pequeno são imagens que mostram o momento do nascimento as aventuras que eles participavam os irmãos mostrando a época que ele estava como escoteiro era um rapaz ativo era um rapaz super inteligente e nesse momento a mãe conta a história do filho dizendo que ele era um bom filho que ele era alegre inteligente amoroso alguém que era responsável e a mãe começa a mostrar na reportagem várias fotos aí ó os irmãos gêmeos à esquerda ele que tinha ele era extrábico ele tinha um desvio no olho e do lado direito o outro irmão o irmão ainda é vivo e ele desapareceu até a presente data olha ele aí da esquerda do lado esquerdo ele e do lado direito você vê que até os olhos são iguais mas aí nós temos um caso gente que abalou realmente eu falo com toda a convicção sem medo de errar este caso mobilizou todo o país é que o brasileiro tem memória curta acaba no esquecimento um fato chama atenção até hoje no segundo dia das buscas aquelas luzes Léo na segunda noite de buscas os garotos que estavam com o Marco Aurélio em conjunto com o líder do grupo que era o Juan e mais algumas outras pessoas estavam se preparando para suas acomodações e para ir dormir naquela noite e isso no segundo dia ouviram primeiro um grito na mata ali próximo segundo que após surgiu um outro grito e um som de um apito todos se espantaram pois Marco Aurélio como escoteiro usava um apito mas já era a segunda noite deles desaparecimento e todos sabem que o apito é usado no escotismo para auxiliar para ajudar a localização de uma pessoa perdida ou para pessoas com dificuldades na mata principalmente em um garoto que estava desaparecido há dois dias Juan automaticamente apitou de volta mas o silêncio foi absoluto não teve nenhuma resposta sequer e no momento do som do apito todos saíram da casa onde todos estavam alojados que era do senhor Afonso era um guia local se dirigiram em direção a mata havia surgido o som de repente se depararam com fleches de luzes azuis os quais se acenderam se apagaram isto por três vezes as misteriosas luzes que apareceram no segundo dia um grande mistério após esse incidente o líder do grupo Juan ele também ele pegou o seu apito ele não ficou quieto acomodado e foi em direção a mata e começou a soprar muitas vezes solicitando um retorno mas nada acontece somente o silêncio em consulta os estudiosos de assuntos ufológicos disseram que nesse momento nós temos imagens de de naves aí Léo temos várias imagens de naves aí neste momento os estudiosos de assuntos disseram que foi naquela hora naquele momento em que Marco Aurélio pode ter sido abduzido por extraterrestres devido aos detalhes do fenômeno o fato citado acima foi verídico e consta no processo policial todo o desaparecimento de Marco Aurélio está registrado inclusive nós temos ao fundo aqui o pico dos Marins local do desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio um caso intrigante e nessa região também existem relatos de avistamentos de luzes misteriosas e ovnis vários livros foram escritos e este caso tem os livros e nesse caso foi notícia em todos os canais de TV eu falei no início nas TVs nas TVs abertas nos jornais um caso que permanece no silêncio absoluto e sem nenhum vestígio a operação Marins até hoje é um grande mistério e com o passar dos anos algumas das pessoas envolvidas neste caso bem como nas investigações inclusive já faleceram quanto mais o tempo passa mais fragmentos desse caso vão se perdendo pois as testemunhas do caso as deixam de existir e outras vão deixando os fatos do esquecimento no ano de 1990 o processo policial foi dado como sem solução foi arquivado o caso do desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio 1990 o ano de arquivamento desse caso o que de fato o que realmente teria acontecido com Marco Aurélio Simão naquele fatídico dia de 8 de junho de 1985 o que de tão fantástico poderia ter feito Marco Aurélio desaparecer e daquela forma sendo que nada sobre o fato tenha sido encontrado mesmo com o grande esforço efetuado através de equipes especializadas aviões helicópteros equipes militares por toda a região montanhistas mateiros policiais cães farejadores nem o vestígio nada até hoje um grande mistério o mistério é tão grande que se cogita que talvez ele tenha sido abduzido por alienígenas ou que talvez tenha passado por algum portal interdimensional e a única certeza é que Marco Aurélio desapareceu de uma forma tão misteriosa e fantástica que explicações normais praticamente foram descartadas indicando que talvez algo fora dos padrões normais tenha acontecido com ele naquele dia no dia do seu desaparecimento o que na verdade aconteceu talvez nunca seja descoberto fazendo desse caso mais um grande mistério ficando gravado nos arquivos sobrenaturais e se tornando algo além da imaginação devido a este grande mistério o caso do desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio o Marco Aurélio Simón se transformou em um dos incríveis desaparecimentos inexplicáveis que ocorreram pelo mundo é óbvio é natural que casos de desaparecimentos acontecem quase que todos os dias não só no Brasil como no mundo no entanto diga não no entanto vá para lá que ele vai terminar no entanto não pode colocar na tela não lá por favor eu tenho que usar o óculos no entanto esse caso continua um grande mistério me dá aí por favor Léo o Léo está de verde aqui hoje vamos lá manda um salve para o meu irmão macio de Young Boys é aqui Léo é está bom demais pode ser abduzido ou algo está bom demais o pessoal escreve com calma pode ser abduzido ou alguém se pode ter repetido com ele repatido repatido manda um salve para o meu irmão macio já mandei Young Boys manda um salve para o meu irmão macio já mandei saiu o canal volto já manda um salve aí é sobrenatural muita coisa não se tem explicação né existem essas possibilidades mesmo do governo por isso assuntos sobre extraterrestre ainda são desconhecidos sobre existentes apesar que tem muita gente que não acredita eu realmente tenho cá minhas dúvidas muita gente não acredita em existência de extraterrestres né e este caso especial do Marco tem assim tudo a ver com abdução luzes que piscaram né um desaparecimento que não tem uma explicação porque alguém desaparecer de frente de outro vai ao tempo que ele saiu ele saiu ali onde estava o amiguinho ferido pra ir buscar marcando as trilhas inclusive a última pedra ele colocou esse número aqui ó 240 que era o grupo que corresponde ao número do grupo de escoteiros que ele fazia parte ele colocou e viram tudo ali mas tá tudo ali mas cadê o garoto um animal mas gente a vasculha ó fizeram um minucioso vasculhamento se tivesse uma agulha ali que ele teria são 300 pessoas procurando numa área durante 30 dias 300 pessoas mobilizadas helicópteros gente cães farejadores muitos cães farejadores olha não tem eu sei que existem pessoas que não acreditam em sobrenatural que não acreditam em extraterrestres mas pelo menos pense o seguinte nós não estamos aqui por fruto do acaso aquela teoria do Darwin e outras teorias que existem por aí eu não sou muito de seguir ao pé da letra não porque muitas das vezes somos alienados por determinados fatos que acontecem até mesmo na ciência a medicina um dia diz uma coisa no outro dia está se contradizendo ou seja a medicina não é uma ciência exata a vida não é uma ciência exata e a nossa existência também não é exata existem muitos mistérios que são desconhecidos pelo homem inclusive a nossa existência de onde eu vim ah da minha mãe ah beleza eu vim da minha mãe e aí e todo o ciclo da vida desde a sua origem até os dias atuais muitas teorias existem mas são teorias feitas pelos homens a própria existência está muito longe de se ter algo concreto fala Léo áudio áudio fica mais fácil vamos lá o áudio na nossa live aqui opa coloca no início o pessoal pode ir mandando você pode colocar até o nome lá o whatsapp lá ou de baixo ou é Léo não primeiro de cima aqui esse aqui esse aqui vamos lá ele pode ter sido abduzido ou por extraterrestres ou por alguma criatura que vive naquela cela aquela mata por aí né não acredita calma um segundo ah um segundo esse daqui ai Léo desculpa esse negócio ele não presta tem que arrumar o microfone isso é terrível pra ficar aqui me perco todo as pessoas estão me inventando pagando aqui mico né gente desculpa é porque o Léo é meio desajustado aliás Léo é a cara desse menino segundo é assim coloca Léo por favor vai coloca aí bota o seu armão isso vai lá cara eu acho que não seria um bicho eu acho mesmo que seria uma abdução alienígena primeiro porque se tivesse ele fosse pego por alguma coisa teria rastros da criatura cara e dele provavelmente ia ser rastrado então é isso cara exatamente ele só vou discordar um trecho talvez ele não tenha entendido talvez tenha falado rápido demais em relação ao irmão gêmeos ele ele não estava com o irmão no dia que ele veio para Marins que era para visitar o pico de Marins que era um pico uma serra enorme o irmão queria vir com ele e não veio o irmão não veio o pai também queria vir mas o pai nesse dia inclusive que ele via ele saia de ônibus de São Paulo e iria para o pico de Marins mas o pai teve segundo alguns historiadores é porque é uma história grande uma live não é o suficiente para poder contar uma história como essa talvez a gente ficasse aqui talvez umas três horas falando todos os detalhes mas você pode consultar na internet esse caso está lá todos os detalhes nós fizemos superficial ou seja para que você entenda todo o enredo desse fato mas no dia que ele foi sair de São Paulo o pai parece que teve um aviso meu filho não queria que você fosse eu tenho eu tenho tive um pressentimento não vai não nada pai vamos comigo também e o pai quase que via com ele acabou não vindo são as coisas misteriosas que a vida oferece assim como também o irmão gêmeos o irmão eu mostrei a foto nesse instante queria vir com o garoto e ele acabou não vindo então o garoto veio sozinho como o garoto era um esperto era ligeiro era um menino que raciocinava muito rápido era sempre o primeiro da classe e aí deram toda a confiança inclusive o Juan que era instrutor naquela época que era responsável pelos escoteiros deu toda a responsabilidade para ir lá você é um menino esperto então eu vou dar essa missão para que você possa ir lá e trazer essa ajuda para poder prestar os primeiros socorros ali aquele garoto que estava ali com o joelho quebrado mas infelizmente o pior aconteceu gente esse caso é verdadeiro o caso aconteceu esse caso não é uma ficção agora o que se tem em mente que as pessoas duvidam bastante é em relação ao desaparecimento o que de fato aconteceu com ele com o Marco o que aconteceu até hoje ninguém sabe e cada ano a cada ano que se passa a cada tempo que se passa as provas como eu acabei dizendo aí acabam se perdendo né os fragmentos de provas arquivo ali os processos arquivados ou aquelas pessoas testemunhas vivas vão morrendo e o tempo vai passando e praticamente o caso vai ficar insolúvel que eu acabei